A empresa, Expresso Adamantina, dedica-se ao transporte rodoviário de passageiros, sediada na cidade de Dracena, no extremo oeste do estado de São Paulo. E por ser um ponto estratégico, sedia seu centro administrativo e a garagem central para o gerenciamento das atividades das rotas servidas pela empresa, que atualmente atende mais de 50 destinos. Com tradição de mais de 60 anos no mercado, a empresa está em constante processo de transformação, investe em tecnologia e renovação da frota. Em 9 de abril de 2014, o empresário do ramo Clóvis Nascimento Martins assume a administração da empresa Expresso Adamantina com uma visão empreendedora e antenado com o futuro. Dá início a uma grande transformação. Nessa nova fase, um dos objetivos é a excelência no atendimento prestado aos seus clientes. Dezembro de 2015 é um marco histórico para a empresa, pois a frota passa a contar com um lote de veículos da mais avançada tecnologia disponível no mercado, propiciando aos seus clientes mais conforto e segurança. Nesse mesmo período torna-se também a primeira empresa de linha regular do oeste paulista a disponibilizar o sistema de internet sem fio a bordo em seus veículos. O Expresso Adamantina reconhece o valor e a importância de seus clientes e por isso está em constante transformação. O Expresso Adamantina reconhece o valor e a importância de seus clientes e por isso. O Expresso Adamantina reconhece o valor e a importância de seus clientes e por isso. O Expresso Adamantina reconhece o valor e a importância de seus clientes e por isso.